Olá amigos do canal Reflexões por Michael Oliveira e Ma Oliver, tudo bem com vocês? Hoje eu Ma Oliver estou trazendo mais um conteúdo para vocês, hoje eu gostaria de falar com vocês acerca de uma fake news que está correndo por aí e que muita gente não sabe que é uma fake news e o pior pessoal, essa fake está correndo por aí pelo próprio CCB, pelo próprio canal que defende ali conteúdo da CCB que posta palavras, hinos, testemunhos, enfim, aquele verdadeiro canal que ganha com o nome da CCB porque aqui nós trazemos informação, nós trazemos reflexão, trazemos conhecimento, a gente cresce aqui em conteúdo lá nesse canal, pelo que eu pude ver, ali só fala daquilo que os outros produziu, daquilo que o outro falou daquilo que ele escutou no YouTube, que ele escutou alguém que passou para ele ou então que alguém gravou e mandou para ele postar, ou que ele pode até ele mesmo ter gravado, né, pessoal? Enfim, é uma pessoa que ganha dinheiro no YouTube, né, só repassando o conteúdo que é produzido pelas outras pessoas, né? a pessoa não tem capacidade nem de vir a público, né, e criar o seu próprio conteúdo, colocar ali a sua reflexão a sua opinião, colocar, se posicionar diante daquilo, não, ele simplesmente replica aquilo que ele pega por aí que corrobora com a CCB, né? Canais como estes tem vários, né, mas hoje eu estou falando especificamente deste canal, que é o canal, vou mostrar para vocês aqui que é esse canal aqui, ó CCB em Cristo, tá? Não sei se está dando para vocês verem direitinho, ó CCB em Cristo Esse canal, eu não tenho nada, pessoal, contra as pessoas que postam conteúdo pró-CCB Não tenho, né? O que eu tenho contra é a pessoa simplesmente copiar o que vê lá, trazer e reproduzir e ganhar dinheiro monetizar canal em cima disso, né? E depois, quer dizer que nós, críticos, é quem ganhamos dinheiro com o nome da CCB, né? Mas aqui, nós trabalhamos, né, pessoal? Nós trazemos a nossa reflexão, trazemos o nosso pensamento crítico elogiamos quando a gente vê que algo, que algum acontecimento, que alguma atitude ao nosso ver foi correta, nós elogiamos também, tá, pessoal? Então, nós produzimos um conteúdo aqui, embora a gente traga algo referente a CCB mas é um conteúdo produzido, né? Nesse momento, por exemplo, eu estou colocando aqui a minha opinião, a minha crítica estou aqui colocando a minha cara tapa, né? E essa pessoa, ela produz um conteúdo que é assim, é um desserviço Desculpa, mas é um desserviço, né? Se as pessoas bem olharem ali, né? Ele só está ganhando realmente dinheiro com a CCB, né? Onde ele posta os vídeos, que não foi ele que produziu, não foi ele que gravou Ele pegou aleatório por aí E ele traz, coloca uma capinha muito mal feita lá, né? Qualquer coisa, parece um carnaval também, né? E aí, taca no YouTube e vamos ganhar dinheiro com isso Mas vamos acusar os críticos de ganhar dinheiro com a CCB, né? É bem legal, eles acusam nós daquilo que eles praticam, não é verdade? Então, esse canal, pessoal, ele postou uma informação sobre um ancião que foi levantado aí Eu vou mostrar pra vocês a capa do vídeo, tá? É esse aqui, ó O ancião mais jovem do mundo tem 23 anos Vocês podem ver, né? Aí ele coloca o jovem mais novo, mais jovem do mundo Primeiro que ele não tem informação da idade de todos os anciões existentes na CCB Então, ele também não pode usar a palavra de todo mundo Porque a CCB, ela não existe no mundo inteiro Ela existe em vários países, sim Mas no mundo inteiro ela não existe, né? Inclusive, tem o Oriente Médio Que ela não existe Tem vários países aí que a CCB não existe, né? Pessoal, tô dando aqui um exemplo pra vocês Então, esse cidadão fez esse vídeo, né? Que ele coloca que irmão de 23 anos É levantado a ancião O que deu E deu o que falar Né? Pessoal, vou colocar mais uma vez aqui pra vocês verem É que o título tá bem apagadinho, né? O título tá bem apagadinho Mas o título do vídeo é Irmão Deixa eu colocar aqui Irmão de 23 anos é levantado a ancião E deu o que falar Né? Pessoal Primeiro Isso aqui é uma fake news Tá? Isso aqui é uma inverdade Isso aqui é algo que não condiz com a realidade Tá? Porque esse irmão Nós tivemos contato de uma pessoa Que conhece esse irmão E eu vou colocar o áudio dela aqui pra vocês escutarem Pra vocês verem o que ela vai falar Tá, pessoal? É uma pessoa que conhece esse irmão pessoalmente Mora no mesmo bairro que ele Conhece até o seu estabelecimento ali Que ele tem um estabelecimento próprio, né? Então, ela conhece essa pessoa Então, vou colocar aqui O que ela diz neste áudio Ô Nelson Isso aqui é o Mão Renatinho De Nova Esperança Mão Renato Ele era cooperador de jovens Passou pra ancião Não Ele não tem 23 anos Ele tem 37 anos Liguei pra minha menina agora Falando Mãe Tá rodando a foto E o idade do Mão Renato Tudo errado Mas como o povo Ai meu Deus Mão Renatinho Ele era cooperador de jovens Ei Pensa com chicote de estrala Nossa Mas ele é usado Eu adoro ele Nossa Fala que dá gosto Ele era gordo, gordo Fiz bariátrica E Deus abençoou ele Tá vendo, pessoal? Essa irmã Ela colocou aqui na mensagem, né? Via WhatsApp Que o nome desse irmão É Irmão Renato, né? Mais conhecido ali Pelas pessoas de Irmão Renatinho, né? Ela fala que ele tem ali na cidade Onde ele foi levantado pra ancião Que é Nova Esperança Deixa eu ver certinho Pra gente não errar E criar uma nova fake news aqui, né? Ó O Nelson Isso aqui é o Mão Renatinho De Nova Esperança Mão Renato Nova Esperança, pessoal Esse irmão É o irmão Renatinho De Nova Esperança Esse irmão Ele até tem ali Um restaurantezinho Na cidade, né? Então ele é uma pessoa Bastante conhecida E também Esse irmão Ela, segundo As informações Que a irmã fala Esse irmão Ele era bem obeso, né? Ele tinha problemas ali Com obesidade E com certeza Esse irmão Ele fez uma bariátrica, né? E o irmão Emagreceu bastante E agora Tá mais saudável Graças a Deus Que Deus Abençoe a vida dele Abençoe A saúde dele Dê muita saúde pra ele, né? Agora que ele vai ser ancião Ele vai precisar mais ainda Então Esse irmão Ele foi levantado ali Pra ancião O porquê Que ele foi levantado Sendo tão jovem? Primeiro Nós temos que ver Que dependendo da cidade Dependendo do local Não tem-se muitas opções Porque a irmandade lá É pequena Não tem tantos irmãos Assim, né? E aí Eles também vão olhar Pelas condições Eles vão olhar Pela família, né? Tem até aí Correndo Um áudio aí Uma informação Né? Dizendo que esse irmão Ele é sobrinho De um outro irmão Que também já é do ministério, né? Aí Eu já não sei Como eu não consegui Confirmar se é verdade Ou se é mentira Eu prefiro Não trazer essa informação A vocês Mas se vocês Virem Por aí Nas redes sociais Procurem Ver se realmente Procede Essa informação Por quê? Porque esse canal Esse canal CCB, né? CCB em Cristo 2 Ele colocou esse vídeo Falando que esse Era o ancião mais jovem Do mundo E sendo que ele Não se deu Nem o trabalho De correr atrás De informações De confirmar Se realmente Ele era O ancião mais novo Do mundo Né? Como ele diz Se ele realmente Tinha 23 anos Ele não correu Atrás dessas informações O que dá a se entender É que ele simplesmente Abriu a internet Viu ali Pessoas Comentando E postando A foto desse irmão E falando Que ele era O ancião mais jovem, né? Que Que tinha sido levantado E esse irmão Simplesmente Pegou essa informação E fez um vídeo, né? Esse vídeo Já deu quase 4 mil visualizações Mas é pura Fake news E os crentes As pessoas da CCB Assistem esses canais Escutam essas coisas E não verificam Se é verdade Não se dão o trabalho De buscar Se aquilo é verídico Né? Só vai saber Que aquilo é Ou não verídico As pessoas que Realmente conhecem o irmão Então essa irmã Né? Ela Deixou aí Essa mensagem Ela falando Que ele não tem 23 anos Que ela conhece o irmão Ele tem 37 anos Ele é casado Ele não tem filhos Né? Ele tem esse restaurantezinho Lá na cidade Nova Esperança E lá ele foi levantado Ele foi levantado Como ancião Essa é a informação Que a gente tem De alguém Que realmente conhece O irmão Pessoalmente Pessoal Então tomem cuidado Quando vocês assistirem Qualquer coisa Vocês analisarem Buscarem informação Vê se aquilo é verdade Se procede Leia os comentários Porque muitas das vezes Nos comentários Sempre aparece alguém Falando Né? Olha É verdade Isso aí É mentira Eu conheço esse irmão Isso não é verdade Né? Inclusive Teve uma pessoa Que eu vou até mostrar Para vocês Porque comigo É assim pessoal É tudo na base Da prova Tá? Aqui nós Mata a cobra Mostra o pau Que matou a cobra E a cobra morta Ó Vou colocar aqui Para vocês verem Quer dizer Eu vou tentar Ver se vocês vão ver Não vai conseguir ver Pessoal Porque é branquinho Né? Pera aí Deixa eu ver Se eu abaixo Mais a iluminação E dá pra ver Vamos tentar aqui Ó Acho que deu um pouquinho Ó É um comentário A criança Parece que não comeu hoje Né? Tô tremendo Ó Vi Tá vendo? Vi no Instagram Que ele tem 37 E não 23 Vocês vêem né? Isso aqui foi um comentário Colocado lá no vídeo dele Lá ó A cara da Do bonito Né? Então Foi colocado Esse comentário Lá no No vídeo dele E ele nem se deu trabalho De pegar esse comentário E ir Verificar Se aquilo que a pessoa Tava falando ali Se era verdade E corrigir A capa do vídeo dele Não Não Ele manteve Ele manteve A capa do vídeo dele Mantendo A fake news Né? E o vídeo Tá rolando Por aí Eu acabei de olhar No youtube Antes de começar A gravar esse vídeo E estava lá Tá pessoal São Hoje é dia 9 Dia 9 do 5 17 E 36 Da tarde Tá? Eu acabei de olhar Lá no canal dele E estava Constando ainda O vídeo Com a mesma capa lá É tanto que Esse print Que eu mostrei Pra vocês Da capa Do vídeo Eu tirei Antes de eu gravar O meu vídeo Aqui Tá pessoal Então Talvez Quando vocês Vinherem Assistir Este vídeo Meu Vocês Né? Ele já tenha Talvez É Tido um simancol Né? Tido aí Um estado De 5 minutos De consciência E ter consertado É A capa E a informação Ali né? Então Se ele não consertou Ele está Propagando fake news Isso é mentira Isso Deus não se agrada E Segundo a lei Do nosso país Agora Fake news Também É Uma contraversão Né? É um É Você está indo Contra a lei Né? Não vou falar Que é um crime Né? Não vou falar Que é um crime Né? A lei diz Que Isso Não está certo Tá? Você está indo Contra a lei Então meu irmão Procure Quando você fizer Vídeos Procure Informação Procure Confirmar Informação Se você não Conseguir Confirmar Faça um vídeo E fale Irmãos Supostamente O irmão Tenha Essa idade Eu não consegui Confirmar Se é verídico Ou então Nem faça o vídeo Porque para trazer Mentiras Ou trazer Inverdades Trazer Coisas Que você Não consegue Comprovar Se é verdade Ou não É melhor Nem trazer Não é verdade Pessoal Então é isso Eu vim trazer Esse alerta Para vocês Para que vocês Fiquem atentos Aos conteúdos Que vocês assistem Nos canais E procurem Ver se realmente A informação bate Com informações De outros canais Que falarem Do mesmo assunto Né? Porque se for verdade A informação Vai ser unânime Né? Se tiver Ainda Coisas Escondidas Em verdade Sobre o assunto Vai dar Divergência Né? E aí Vocês já vão Ficar Mais ou menos Por dentro Tá bom? Um beijo Para vocês Fiquem com Deus Até o próximo Vídeo Tchau